É uma escolha, ou é uma sina, ou talvez uma consequência dessa postura livre? Eu acho que sim, eu acho que sim. Porque as pessoas vêm fazer teatro comigo já sabendo que, pô, vão fazer pra se divertir mesmo, tá? Porque a gente não vai ganhar dinheiro, né? Não ganha, assim. Fazer esse tipo de teatro que eu faço, que é totalmente anticomercial, que não tá pensando em ter um grande público nunca, faço em teatro pequeno sempre, quer dizer, o cara vai fazer teatro comigo, o cara já fala, pô, não vou ganhar grana, né? Vou me divertir.